Porra, velho, o Chaves Metaleiro foi o seguinte, primeiro de tudo, é um programa diário, né, 10 anos no ar, no SBT, eu não tenho ator da Globo pra conversar, você tem que inventar, você tá toda noite lá. Você já chamou todo mundo possível. Já chama e todo mundo que dá pra ir. Aí chega umas horas que você começa a viajar. Aí eu tava em casa, eu vi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vai estrear. Aí eu falei, mano, vamos fazer o Multiverso da Loucura do Chaves. Como assim? Falei, pô, eu entrei no Instagram e vi que tem o Ninhonho de Sorocaba. Aí os caras, tem o Ninhonho de Sorocaba. E aí? E aí eu vi que também tem o Madruguinha do Brasil. Já tô vendo um negócio, os caras, e aí? Eu falei, e aí que eu vi que tem o Kiko da Africano. Sério? E o Chaves, falei, a princípio eu queria que o Chaves do Multiverso da Loucura fosse o Amoedo. Que eu ia fazer o Chaves rico. Eu ia fazer o Amoedo com terno xadrez e tal. Mas eu falei, acho que o Amoedo não vai topar, velho. Porque o Amoedo parece o Chaves. Aí lembro, eu lembrei, vamos tentar o Chaves Metaleiro. Eu não sabia nem que ele era da Argentina. Acho que era da Bolívia, sei lá. Aí beleza, aí ele topou vir por um cachê. Aí os caras, mano, a gente não paga cachê pra convidado. Falei, ah, mas paga pro Chaves Metaleiro. Só paga pra ele. Paga, velho. Eu só quero o cara aí. Eu só quero o cara que parece o Chaves. Pra mostrar a cara dele e eu ficar rindo. É só isso. E aí ele chegou. E aí eu comecei a fazer o Chaves no Multiverso da Loucura. Eu falei, na semana do Doutor Estranho a gente põe. Então, isso que eu digo. Que aí eu já é um programa que... Aí eu venho de perto e eu mexo em tudo. Porque... Ah, minha ideia é muito retardada. Ninguém vai conseguir... Minha ideia é muito retardada. Minha ideia é completamente retardada. Ninguém vai conseguir levar pra frente. Eu não sei você. Minha ideia é completamente retardada. Aí o Chaves Metaleiro chegou no dia. E era um dia que eu ia viajar. Porque o Murilo ia pra Los Angeles. Nós tava tudo apreensivo. Queria terminar logo. Aí esse porra, esse Chaves Metaleiro chega. Duas horas atrasado. Aí vão lá. Então, o Chaves Metaleiro não quer vir. Eu falei, não quer vir por quê? Porque o Chaves Metaleiro falou que o hotel é uma porcaria. Aí o Léo, caralho. O Chaves mora num barril. E o Chaves Metaleiro tá reclamando de um hotel. Aí eu peguei e falei, ele não é metaleiro? Então manda ele ir pro hotel. Ele que quebre tudo com o quarto do hotel. Mas que venha gravar. E aí... Tá bom. Falei... Pega meu dinheiro. Dá um hotel desse... Sei lá. Sei lá. Dá qualquer... Eu só quero esse porra aqui porque eu preciso viajar. Porra. Porra, a gente fala com os maiores cantores do Brasil. Os maiores atores. Ninguém pede nada. O Chaves Metaleiro fala lá do hotel, velho. Puta aqui. Aí já todo mundo puto com esse Chaves. Dá um sanduíche de presunto pra ele. Todo mundo puto com o Chaves. Aí, beleza. E ele ninguém tem paciência com o Chaves. Por isso que não foi pra Capuco. Aí... É total. Tá vendo? Tá vendo? É por isso. Aí terminou. Beleza. Mudamos ele de hotel. Ah, ele não quer vir. Por quê? Porque falou que é muito trânsito. Hum! Muito trânsito. Mentira, cara. Aí eu já cheguei... Tá uma brincadeira, velho. Eu já fui lá no... Eu falei, quando o Chaves vier aqui, você dá um croque na cabeça dele. Madruguinha do Brasil é muito bom. Madruguinha. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Aí, porra, uma, duas horas. Aí ele chegou, o Chaves Metaleiro. Chegou. Aí... Ah, mas eu não quero assinar autorização de... Ah, meu caralho! Aí eu fui lá e falei, Chaves Metaleiro? Fui no camarim. Falei, Chaves Metaleiro? TV. Você não é metaleiro? Você vai tocar suas músicas aqui. Estou sendo essa porra. Você já veio. É que eu não conheço o programa. Falei, tudo bem, mas você está falando agora? Agora. Você chegou aqui. Deixa eu te explicar. Eu falei, você é da Argentina, né? Eu fazia CQC, CQC. Sabia? CQC e tal. Ah, CQC! Aí ele assinou. Quando ele viu que eu fazia CQC, ele assinou. Falei, ah, está tranquilo. Vamos gravar. Fui para o estúdio. De repente, ele está com a roupa do Chaves, o bonezinho do Chaves, bermuda do Chaves. Vai lá e fala, não vou entrar. Ah, não, gente. Aí eu falo. Por quê? Não gosto de bizarratas. Não gosto do quê? Bizarratas. Sou um músico sério. Não vou participar de bizarratas. E aí foi embora. Bizarrices, né? É, bizarrices. Eu falei, nossa, você é um metaleiro com a cara do Chaves. Chaves e recaleiro, por si só, já é bizarro. E o que você tem contra bizarrices? Vamos definir bizarrices. O problema é um cara com a cara do Chaves e o cabelo aqui e a roupa do Chaves falando, então, não gosto de bizarrice. O cara veio de outro país, tá ligado? Caralho. Aí ele pegou e foi embora. Vem até aqui para falar, não vou fazer, não gosto de bizarrice. Ele foi embora. Aí falaram, ele está indo embora. Aí eu falei lá para a Melissa, falei para o Ana. Falei, mano, ele assinou a autorização de imagem. Vai lá e grava ele, não ir embora. Porque eu posso mostrar ele no programa. E foda-se. Vou ficar mostrando ele um ano inteiro. Bota a música triste do Chaves, tá ligado? Vou ficar mostrando ele um ano inteiro. Toda semana no meu programa, eu vou mostrar ele indo embora. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou vestir o diguinho de seu barriga. Nós vamos para a Argentina. O diguinho vai bater na porta dele. Quando ele aparecer, ele vai falar, pague o cachê de volta. Porque ele pegou o cachê e foi embora. Ele pegou. Ele pegou. Por isso que o Chaves calou o tempo. Pegou e foi embora. Ah, não. Eu cheguei e falei, Chaves metaleia. Eu achei que ele só tinha, tipo, passagem e hotel e comeu. Ele recebeu e passou. Não, ele pegou o cachê. Então, assim. Ele foi na pagadoria. É, é. Não, tem que chegar e falar assim, Chaves. Eu vou chegar lá na Argentina e vou falar, Chaves metaleia. Era para você fazer o Chaves, não o senhor furtado. Tem que pôr aquele áudio, ladrão. Ladrãozinho. Ladrão. Ladrão. Eu vou pegar o Diguinho de seu barriga. Nós vamos para a Argentina e o Diguinho vai cobrar o cachê de volta. Vestido de seu barriga. Nós vamos para lá cobrar o Chaves metaleiro. Porque ele pegou o cachê e foi embora. E naquela noite, o agente dele, um careca... Porque o careca, o agente dele, estava botando pilha para ele ir embora. O argentino estava falando assim, vamos embora. Olha lá, Léo Lins com farinha no nariz e arma. Isto não é para a família. Porque era um multiverso. Sim. O Jaiminho, no universo normal, ele quer evitar a fadiga. No multiverso, o Jaiminho quer evitar a farinha. E ele está sempre agitado. Elétrico. E aí ele começou a ficar puto que o Léo estava com farinha no nariz. Olha a desculpa que eles deram. Porque primeiro era o hotel. Depois era o transo, depois era a bizarrata. Depois viu uma arma com farinha e falou assim, o agente do Chaves. Isto não é da família. Olha, nós trabalhamos para a família. Eu falei, caralho, isso não é metaleiro, velho? Que metaleiro é esse? Que está preocupado com pó no nariz, porra. Aí foi embora. Só que naquela noite, o agente do Chaves apareceu, postou um stories com três minas lá na Praça da República. Estamos de volta, Brasil. Não vou dizer a profissão das meninas. Porque eu não vi o currículo. Mas ele estava com três. Não estava no LinkedIn, pode dar. É, ele estava com três minas na Praça da República, se gabando, que estava de volta. Eles foram gastar nosso cachê. Aham. Sim. Foi combinado isso? Certeza, né? Sei lá, mano. Tipo, vamos lá, vamos pegar e vamos vazar. Sei lá se ele chegou lá, viu farinha cenográfica no nariz do Léo, ficou com vontade e falou, vamos embora daqui. A gente já está com milzão no bolso, vamos dar o fora. Sei lá. Foi uma loucura. Que loucura isso? Nós vamos para a Argentina, aliás, eu quero fazer um apelo para todo mundo que está assistindo. Entra agora no perfil do Chaves Metaleiro, todo mundo, agora, no perfil do Chaves Metaleiro e fale, devolva o cachê. Devolva o cachê. Não precisa nem dizer de onde, ele sabe. Sabe. E qual é o perfil? É Chaves Metaleiro mesmo? Eu tenho um aqui, sei lá. Espera aí, eu vou pegar direitinho aqui. Vamos achar, vamos todo mundo. Chaves Metaleiro, está aqui, espera aí. Eu acho que é... Perfectus Phil. Ô, louco. Perfectus, P-H-I-L. Perfectus Phil. Vamos lá. Aliás, uma fã foi lá e falou assim para ele, ó. Ele é a cara do Chaves Metaleiro. Refil, o que passou? Um programa de TV do Brasil, eu quis conhecer e você foi embora. Aí ele escreveu. Estive aí, mas não quis participar de um sketch onde havia drogas, armas e coisas bizarras em um programa para toda a família. Perfectus Phil. O cara é muito louco. Deixa eu ver como está escrito, o que eu coloquei aqui. Aí perguntar se... Ah, Perfectus, tá. É, Perfectus Phil. Perguntar se o agente dele estava lá para toda a família postando aquele story lá. Por que não ficou no de noite? Abraçado 3 do E é assim. Porque não estavam em condições. Combinamos uma coisa e fizeram algo completamente diferente. Mas devolva o cachê? É. E que coisa que combinaram? Não explicou. Combinaram. Ele ia entrar, se vestir de Chaves Metaleiro, dar uma entrevista e tocar. Foi lá os netos. É a cara do Chaves, eu estava vendo. Por favor. Vamos todos no perfil Perfectus Phil e escrevam. Devolva o cachê. Devolva o cachê. A gente não está na Globo, certo? A gente está no SBT. O cachê é importante para a gente poder continuar fazendo um programa, certo? Por favor. Já estão aí. Devolva o cachê. A galera já está. Devolva o cachê. Devolva o cachê. Escrevam. Você não é o senhor furtado. Você é o Chaves Metaleiro. Devolva o cachê. Devolva o cachê. Nós vamos com o diguinho vestido de seu barriga para a Argentina. Cobrar o cachê. Cobrar o cachê. Maravilhoso. Perfeito. Eu acho que ele não participar ficou uma história muito melhor. Ficou um multiverso muito melhor do que seria com ele participando. E vocês colocaram a imagem dele indo embora? Eu não vi. Colocamos muitas vezes. Eu chamei a entrevista toda. Eu contei pro pessoal, olha só, o Chaves Metaleiro estava aqui, olha ele indo embora. Então de denúncia. Então de datena. Toda hora eu chamava ele. Falei, olha, ele assinou a autorização de imagem. Então o ano inteiro eu vou mostrar a imagem dele aqui no programa e tal. Devolva o cachê. Entra lá. Pede pra ele devolver o cachê. Já aconteceu isso outra vez? De alguém desistir da entrevista na hora? Levando o cachê, não. Não, sabe o que é? Ninguém tem cachê. Ninguém tem cachê. Nunca. Se tivesse, eu ia começar. Nós demos pra ele porque a gente falou, o cara tá vindo de longe. A Argentina tá toda quebrada. O cachê pro cara. O cara vai vir aqui. Porque ele tinha ensaiado com o Netos da Dona Neves, a banda do Chaves, as músicas que ele ia tocar, a versão metal. Ele ia tocar metal, ia ser mó legal. Mas enfim, o multiverso do Chaves só teve o Kiko Africano, o Rio de Sorocaba, o Madruguinha do Brasil e outros personagens lá. Mas vai ter a continuação agora na Argentina. Nós vamos pra lá pegar o cachê de volta. Ele perdeu uma puta oportunidade. De aparecer e fazer uma coisa legal e tal. Tudo bem, só devolve o cachê. Só devolve o cachê, só isso. Caraca, velho. Aqui, cobraram uma vez cachê pra gente, né? Ah, é? Vocês pagaram? Não. Não. Ele foi a única pessoa que a gente pagou até hoje. E é porque ele tava vindo da Argentina. E só faltava ele pra compor o time do projeto que você queria vender. É, igual a gente falou. Ah, sei lá. Paga o cara. Tá vindo de longe. Vai ficar dois dias aqui. Não, a pessoa queria o que a gente ganha no mês. Sim. De verdade. Pediu isso. Real. Depois vocês me falam quem é que eu queria. Aí pediu o cachê. A gente arca às vezes com passagem e hospedagem sem problemas. Mas aí pediu, além da passagem e hospedagem pra pessoa e pra equipe. Cachê. Tinha mais coisa. Cabeleireiro. Orra. E figurinista. E figurinista. Orra. Daí a gente falou. Oh, meu bem, mas é. A gente vai de moletom, amor. Bom. Figurinista, se vocês quiserem me oferecer, eu tô precisando. Vocês estão vendo. Como vocês podem ver, a gente não tem figurinista no vento. A pessoa vem assim, tá ligado? Caraca. Foi. Daí a gente falou. Então, obrigada. Obrigada. Não precisa não. Fica com Deus. Tô curioso pra saber quem é. É, em off a gente te conta.